Um terreno retangular medindo 30 metros por 45 metros foi dividido em três lotes iguais, como mostra a figura abaixo. Quantos metros de tela de arame são necessários para cercar esses três lotes? Veja só, esse terreno é um retângulo e ele tem 45 metros de comprimento por 30 metros de largura. Como esse terreno foi dividido em três lotes iguais, cada lote agora vai ter 15 metros de base por 30 de altura. Então, se você somar os quatro lados, você vai ter aqui 45, 15, 15, 15, vai dar 45 também. Do outro lado você tem a mesma largura que é 30 metros. Então, somando aqui, você vai ter 45 mais 45 dá 90, 30 mais 30 dá 60. Agora, não esqueça, você tem as divisórias. Você só precisa colocar uma tela. Quando você coloca a tela aqui, ela já divide os dois lotes. Então, aqui eu tenho 30 metros e aqui também são 30 metros. Somando aqui 30 mais 30 vai dar 60. Então, aqui, somando tudo, 90 mais 60 dá 150. Mais 60 dá 210 metros. A alternativa correta é a letra D. Ok? Ok?